Muda o vento Muda a ilusão Sopra forte o nordeste Vira o meu coração Muda o vento Apaga o fogo da paixão Tem ainda a brasa acesa Meu coração Nosso amor Foi breve e tão verdadeiro Não acabou por inteiro A chama não se apagou Muda o vento 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 Apaga o fogo Da paixão Muda o vento 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 Amém.